Papo corretor. Falando na atuação dos professores, muitas dúvidas têm surgido sobre a aplicação dos planos de ensino nesse momento que nós estamos fora do campus. Mas os professores continuam trabalhando em casa, fazendo home office e aplicando os conteúdos. Como isso funciona exatamente, professor? Bom, nós transferimos o campus presencial para o campus virtual. Nós mudamos a sala de aula lá com quadro, com carteiras, para um ambiente virtual, para o classroom. Nós mudamos o professor falando diretamente com o aluno na sala de aula para o Google Meet, nos horários de aula. Então, de certa forma, o que nós fizemos é o que nós chamamos de educação remota. Não é um EAD. O EAD tem certas características e nós até estamos fazendo um material para que você entenda bem essa diferença. O que nós estamos fazendo é aquele professor que tinha a sua aula na sua sala de aula com aquele grupo de alunos continua o mesmo. É o mesmo professor com a sua mesma turma, seguindo o seu plano de ensino, usando todas as ferramentas que ele já utilizava e além daquelas, estamos utilizando as outras, aquelas incorporadas pela parceria com o Google Fair Education. Então, o que nós fazemos é uma educação remota em que o professor, ele deixa a sua tarefa, a sua atividade para os alunos ali no Google Classroom, mas também ele encontra naquele horário de aula, que foi definido no início do semestre, com os seus alunos, para que ali ele explique o conteúdo, tive dúvidas, reforce alguma atividade e esteja à disposição. Da mesma forma, os coordenadores também estão à disposição nos horários de coordenação. Usem, então, o link do Hangout para cada um, para que você possa encontrar com o seu coordenador virtualmente, tirar dúvidas. Da mesma forma, o NOP virtual, se você tiver alguma dúvida, procure falar com o NOP virtual pelo site. Os outros núcleos, e pró-reitoria, no caso a pró-reitoria de extensão e pesquisa, continuam atuando por meio do edital, que está aberto de extensão. O núcleo de avaliação, qualidade e estratégia continua trabalhando. Enfim, toda a instituição foi preparada para atender você, aluno, você, professor, e todos os outros setores, para que a escola continue funcionando. Então, nós estamos aqui prontos para atendê-lo da melhor maneira possível, usando todas as ferramentas possíveis.